No último episódio, o time comandado por Ronaldinho Gaúcho melhorou bastante. Ele fez algumas alterações no sistema de jogo e na estreia da FA Cup conseguimos bater de forma tranquila o Rotterdam United por 2x0. O time seguiu embalado, conseguiu fazer 1x0 contra o Wolverhampton já na Premier League, porém a gente sofreu a primeira virada do campeonato. E depois de perder por 2x1, pegamos uma pedreira. O time favoritaço do City, com o Ralandinho inspirado, não deu pra gente fazer nada e perdemos por 2x0. Porém, ao fim de tudo, teve uma luz no fim desse túnel e a gente conseguiu bater o Newcastle por 1x0. Um placar bem magro, mas que nos dá esperança pra continuar a busca de pelo menos uma Europa League nessa temporada. E é isso então, hein? Olha só. Já tá o Chaves Simons aí inspiradíssimo e de olho no Brighton. É o nosso próximo jogo da Premier. E os indicados aí ao prêmio de melhor do mundo tem vários jogadores do Liverpool, inclusive são seis. Um deles, o Salazinho. Além desse jogo, a décima rodada aí da Premier contra o Brighton, a gente tem uma semana de descanso pra trabalhar firme, descansar o elenco e encararmos aí o Tottenham. E dois jogos na sequência, né? Só três dias ali, a gente já pega o Crystal Palace. E pra terminar, teremos um duelo contra o poderoso Chelsea, mas dessa vez é no Villa Park. E é o esquema que eu falei, hein? O time tá bem, o time tá me empolgando e tá conseguindo o resultado aí da última partida. A gente pode sim bater o Brighton fora de casa. Não temos ninguém lesionado e só o Douglas Luiz ali, uma setinha pra baixo. Mas eu vou manter o cara. Já tem o Brighton na primeira chegada. Vamos continuar naquele esquema, né? De marcar forte ali na defesa, mas já ter os pontos bem rápidos que a gente tem pra encarar aí um contra-ataque e tentar bater o adversário nessa. Só que aí, ó. Já começou na sacanagem, mano. Já começou na trairagem. Como esse cara ganhou essa dividida? Se liga. A gente tá com a posse de bola. Ó, pegamos. Aí saiu catando o Cavaco e não foi falta, não foi nada. O maluco meteu um chutaço no travessão e um a zero pro Brighton. Tentar embalar, hein? Lucas Daini. Vamos lá, Jabi. O time tem que ficar, mano, concentrado. Não adianta a arbitragem ali, a gente ficar reclamando. É perda de tempo. Temos que fazer o nosso futebol. Nesse nível a gente sabe que a máquina sempre é ladrar, é roubala, é roubalhada, é sem vergonha, é safadinha, é piriguete. Já ganhou essa, tocou pro Watkins. Aí o Traoré, segurou, rolou pro Tillemans. Mais uma tacuarada ali. Só falta acertar o alvo. Opa! Hum, danadinho, safadinho. Ah, boa, Martínez. Vai geral pra área ali, vem bola, a Traoré não tira, pediu, né? Nossa, ele salvou em cima da linha e a bola ainda bateu no travessão. Podemos ter, hein? Podemos ter um contra-ataque. Já bota uma certinha mais ofensiva, que é pro time não dar mole. Vai lá, Douglas Luiz. Meteu ela pro artilheiro, o Watkins, pra cima deles. Faleceu. Vermelho, vermelho. Eu vi uma cotovelada. Aí o Juizão chega e literalmente amarela. Era um vermelho, cara, cotovelada. Mas temos uma boa bola, hein, cara? Concentrado, manda rasteiro, rasteirinho. Daquele jeito, o Watkins pro Chaves. Simons! 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 Empata o jogo! Tem que fazer a comemoração dele. Brighton tenta, a gente tá querendo a virada, mas os caras tão querendo o segundo gol. Ah, Simulation. Termina o primeiro tempo, a gente vai voltar pro segundo mais focado. Não deixa chutar não, já deu tempo. Ele quer me infartar, cara. Ele quer emoção no jogo. Traoré. Hum, pegou ali na canela, hein? Bate rapidinho. Bate isso pro Vandinho. Vai, Wanderson. Vai que vai. Pra cima do pai. Uh, 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 uh. Teve que fazer faltinha. Olha o Wanderson. O cara tem pai, tem mãe, tá com todo mundo ali. Não pode fazer isso, Wanderson. Cara, mais uma bola queimando ali, ó. Gente! Vai, 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 vai no esquema pra bater pro gol. Teve um saindo, catando o Cavaco ali, mas o nosso ataque não conseguiu finalizar. Dá a geral marcada ali na frente. A gente volta no Tilemas. Dele pro Douglas. Aí o Diaby. Vai, Diaby. Vai pra cima. Vai pra cima. Carrega. Acredita no teu foot. Colou pra trás. Cadê o nosso meio ali pra chegar mais próximo pra um chute, né, cara? Bem chave. Tabelou, devolveu. Ah, não foi no chave, né? Defesa tirou antes. Dele pro Diaby. Quem passa? Vai, vai, Douglas. Vai. É tua, irmão. É tua. Capricha no cruzamento pro Traoré. Ah, Jason. O Jason Stille. Goleiro do Brighton. Saiu melhor que a gente. Aí o time já vem trabalhando o último lance, hein? Geral no ataque. Bola pro Wanderson. Preparou. Rolou. É pro Tilemas. Na hora de dar o passe ali, eram dois marcando, cara. Não deu tempo. Vou reclamar não, véi. Empate fora de casa é bom negócio na Premier League. Subimos aí pra décimo terceiro. O objetivo é o G8. É uma Europa League. Estamos a sete pontos do Brent Forte nesse momento. Aproveitar que a gente tem 80 milhões e 9 milhões de salário. E vamos procurar reforço pro time. Galera comentou bastante aí pra um centroavante, o time Werner. Mas ele tá valendo quase 100 milhões de euros. Pra meia atacante pra ser reserva aí do Xavi Simons. É um cara muito jovem e que foi considerado aí o novo Messi quando surgiu lá na Argentina. É o Thiago Almada. Teve até uma série aí no FIFA que a gente fez alguns anos atrás que ele era muito bom de bola. E cara, vamos tentar o moleque. 76 de over, ele pode valer a pena. Tá com valor bem acessível aí, 16. E tá aberto a negociar o clube. Vou até dar um valor menor. 14 milhões e 400. O moleque quer jogar aqui no nosso time. Vamos meter 3 anos de contrato e reduzir o salário pra 1 milhão de euros. Acho que pode ser uma boa. Além dele ter nível A pra meia atacante, ele pode jogar tanto na esquerda quanto na ponta direita também com nível A. E olha só, tá em acedência. Vai evoluir bastante. Individualismo, compostura, instinto e técnica são a personalidade aí do cara. No over, ele não tem nenhum grande destaque assim. Mas ele tem bem equilíbrio em vários pontos como no passe, na finalização, no drible e tantas outras coisas. Até velocidade. Pra encarar o time do Tottenham não vamos mexer no time. Mas provavelmente segundo tempo ali o Traoré ou Douglas Luiz, os dois podem sair pelo cansaço. Também na chave. Tocou o Tillemans. Dele pro Traoré. Carrega mais. Só vai. Mandou. É tua. O Watkins tocou pro Chave. Dominou. Bateu. Com desvio. Aí boa de Abir. Voltando pra ajudar. No alto. Ninguém. Ninguém, cara. Deixaram chutar. Tem mais um escanteio. Mais uma bola sobrando. E passou tirando tinta. Bola lançada. O som vem saindo. Mas o Emiliano Martínez saiu melhor ainda. E faz ali o desarme. Aubameyang tocou no Pedro. Recebeu de volta. Aubameyang desarmado. Chave já pega. Já estica no Douglas Luiz. Pode ser agora o nosso contra-ataque. O primeiro do jogo. Bola lá no Watkins. Apareceu o Traoré. Segurou. Devolveu na frente pro Watkins. Pra chegar. Ficando pro gol. É gol do Aston Villa. O Lee Watkins. O artilheiro do time. O amado do robozão. Aliás, do Ronaldinho Gaúcho e do bruxo. Aproveita. E mete essa na rede. Olha aí. Chutaço, moleque. Excelente tabela com o Traoré. Aproveitar e mexer no time. Traoré cansado. Boendia vai pro time. Douglas Luiz também tá no bico do Urubu. E cara, ali de volante a gente tem o Bobakar. Então ele vai pro jogo. Vamos trocar os laterais também, né? O Lucas tá bem cansado. Alex Moreno. No lugar do Wanderson. Caramba, velho. Tem opção ali, ó. Tem o Matt Cash. Galera não curte muito. Mas tá descansado. Olha só o primeiro lance. Chave bem ali ajudando a defesa. Ah, cuidado aí nesse bote, mano. Tu vai me dar um pênalti de graça pros caras. Bobakar. Encaixa o contra-ataque. É hora da velocidade de Diaby. Tocou no Wally Hodkins. Só tá o coitado. Esperou. Esperou. Passou. Bola pro Buendia. Adiantou. E soltou o míssil. Mas é muito alto, né? Chuveirinho na área. Alex Moreno não tira. Voltou. Sobrou pra bater. Explodiu. Mais uma. Não deixa sair que vai ser escanteio. Paulo Torres. Na boa. O som tá marcando ele. Ah, velho. Foi falta. Tilemas, Alex Moreno. Bobakar. Isso, garoto. Vai desembolando. Olha o Madcast. Tem espaço pro cruzamento. Meteu ela pro Watkins. Voltou. O Tottenham afasta. Tilemas no alto. Melhor ainda pro Albameyang. Diego Carlos tá em cima. Paulo Torres também. Não vamos deixar lançamento, não. Lançamento ali. Tá achando o quê? Pode acabar. Tá de gracinha. Tá de gracinha, juizão. Acaba. Já tá aí, ó. Bola lá no meio, cara. Que ladrão esse juiz. Ele não acaba o jogo. Ele não acaba, mano. Bola tava lá no meio já com os 95. Aí o Camará. Bobakar. Camará. Atira de bicicleta. E aí a gente consegue mais uma vitória na Premier League. Esse é o esquema. Se a gente conseguir empatar os jogos fora e vencer na nossa casa com apoio da torcida, temos muita chance de subir na tabela. Décima primeira rodada. Já subimos pra décimo segundo. Vai aos poucos, mas a gente tá indo direto. Agora o que que pega, cara? Só dois dias aí de descanso. O time não tá bem fisicamente, mas vamos encarar o Crystal Palace. E eu só vou tirar o Lucas ali certinho pra baixo. De resto, eu não vou mexer, não. Vamos de Alex Moreno. Segundo tempo, a gente pode fazer a alteração. Moreno. Diaby. À frente. Apareceu o Douglas Luiz. Dele lá, mais à frente ainda pro Watkins. Dominou dentro da área, teve que sair. Douglas Luiz. Vem pro fight. Ameaça. Toca no chave. Dele pro Tillemans. Tá marcado também. Abriu ela no Wanderson. Disparou linha de fundo. É agora, é agora. Ai, cara. O Watkins tava sozinho. Domina o camisa 10. Já rolou. Pro Tillemans. Dá pra bicar no gol. Bola amortece na defesa. Lançamento nas costas do Pau. Pau Torres. Vai no carrinho pra bloquear o cara. Conseguiu driblar. Mas errou o passe. E agora o contra-ataque é todinho do Aston Villa. Tem bola pro Traoré. Vamos adiantando. Ai, o Tillemans. Traoré passou. Tá do lado ali o Diaby. Vem que vem, Diaby. Dá pra bicar no gol. Ele bate. Palma o goleirão. Boa jogada ali, mano. E segue o time tentando. Ai, o Tillemans. Esperou. Olhou o Chave. Vai, Chave. Calcanhar. Devolução. Tillemans. Golaço. Tá na rede. Gol do Aston Villa. O time do Bruxo. Aos pouquinhos. Bem de pouco em pouco. Vai melhorando no campeonato. E podemos ir em busca da nossa segunda vitória seguida. E estamos numa sequência de invencibilidade de três jogos. Molecada, terminou o primeiro tempo. Tá na hora de botar os caras descansados, né? Vou mexer na lateral de novo. Match Cash. Wanderson cansado. E ali no meio, cara, os caras estão até bem fisicamente. Mas no ataque, vamos trocar os pontas. Vai o Bayley na esquerda. E o cara ali também da direita. Tillemans. Match Cash. Vai que vai. Emiliano, bom dia. Chamou o Chave. Já esticou ela pro Match Cash. Vai pra cima. Entortou bonito daquele jeitinho. Vai pintar um golaço. Rolou pra trás, mano. Faltou ali o 10 na hora do passe. Bola lançada. Pau Torres subiu junto. Crystal Palace tem a sobra. O Chave tá ajudando. O Bayley volta também. Faz a falta. Dá a falta, juiz. Não dá vantagem não, juiz. Não dá vantagem não, cara. Crystal Palace empata. É, todo mundo tá igual o Griezmann agora. Tillemans tá ali na cobrança, velho. Mas uma dessas é melhor sair tocando, né? Bate curtinha no Match Cash. Ele vem. Já prepara. Invade a área. Teve que sair. Bate e rebate. Voltou com ele. O cara ali tá bom na dividida. Abre o jogo, bom dia. Vamos que vamos. Linha de fundo. Capricha tenta o drible. Pediu o pênalti. Reclamou ali com a árbitro do jogo. LADRÃO! Val Torres chegou atrasado. Já tem cartão, hein? Ele arriscou demais agora. Tem chutão. Vamos ganhar. Ganhamos. Alex Moreno pro Chave. Chamou de tabela o Tillemans. Quem aparece ali, o Otkin estava passando. Bola não foi nele. Aí o Tillemans de novo. Mais uma que ele dá. Agora deu falta. Agora temos uma falta. O Chave já meteu um gol de falta outro dia. Pode ser mais um, hein? Pode ser o segundo dele. Aí vai... Nossa! Pegamos muito embaixo, mano. Opa! Passei errado ali do Crystal. Vamos lá, Paulo Torres. Vai, 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 vai. Prepara. Toca no Chave agora. Chave Simons! Gol! Chave Simons! Chave Simons! Chave Simons! Do Aston Villa! É dele! Chave, 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 Chave Simons! Com a cara manchada ali das dores do futebol. Pau Torres se mandou. Meteu um calcanhar. O Chave dominou. Caprichou! E um chute de camisa 10 para dar a vitória no último lance, moleque. Fora de casa para embalar no campeonato. Segunda vitória seguida. É isso aí. Mano, que vitória importante. Que vitória foi essa? Mantivemos a 12ª posição, mas encostamos de vez no G8. Agora estamos 3 pontos apenas do West Ham. E da zona do rebaixamento, a gente conseguiu abrir 10 pontos. E era duelo aí contra o Crystal Palace que está na zona. Nas negociações, opa! Deu bom demais, hein? O time ali só pediu um pouquinho a mais dos valores. Mesmo assim, está abaixo do que vale o Thiago Almada. Ele está contratado. É o novo Messi. O cara surgiu como esse nome, né? Sendo cogitado para ser o novo Messi. Nunca deu certo. Mas talvez aqui no nosso time, quando o Chave estiver cansado, ele vai ter as chances dele. Agora estou meio assustado, hein? Que o Martínez está seta para baixo para encarar um ataque forte, que é o do Chelsea. Já temos aí o primeiro ataque, hein? Bora, Traoré. Dele para o Watkins. Abriu no Traoré de novo. Olhou para a área, pingou ela para o Diaby na trave. Explodiu. Você olhou e nem viu. Cara, o Chelsea está martelando ali. Não dá espaço para a gente jogar. Aí eles vão lá e fazem um a zero, um com um. Vê se agora a gente vai ter um pouquinho de espaço, né? Bola para o Wanderson. Jacarimba. Olha para a área. Dá aquela paradinha. Tira a marcação. Olhou para o meio. Tocou para o Tillemans. Girou, bateu, mas bateu em cima e fez a falta na sequência. Chelsea de tabelinha de novo. Perderam. E esse gol pode fazer falta. Acabando aí o primeiro tempo. Bola para o Xavi. Ele cavou essa falta. Cara, está de mais longe. Vamos bater com o Lucas. Vem no capricho, Lucas. Vem na boa. Na batida forte. E no travessão. Bola ainda está viva. Vem o Aston Villa para empatar o jogo. Gol do Aston Villa. Traoré. Traoré empata. Depois dessa cacetada do Lucas no travessão. O rebotezinho, moleque. Estamos de volta no jogo. Principalmente aí para o segundo tempo. Está cobrado a falta aí. O Chelsea acha espaço. Bate, rebate. Diego Carlos. Agora. Vamos que vamos. Contra-ataque, BB. Contra-ataque, BB. Nossa, errou. Tinha duas opções. Vai o Wanderson de novo. Agora deu bom. Agora deu muito bom. Vem Chaves Simons. Marcação. Aperta ele. Erra o passe para o Watkins. Enfiada de bola. Vai o Palmer. Carrinho ali. A gente passou batido. O Lucas está na sobra. Está tentando. Foi na boa. Na boa. Ah, mano. Mas não pegou. Lançamento. Vamos ter que matar. Vamos ter que matar. Vai. Mata. Caraca. Ainda bem que a gente errou. Porque o João Félix não fez o gol. A gente ia tomar cartão vermelho com o Pau Torres. Metcash vai para o jogo. Alex Moreno no lugar do Lucas. A gente troca os laterais. E o Traoré está seta para cima. Eu vou tirar o Diaby. Vamos meter o Bailey no jogo. Já que o novo Messi ainda não chegou. Porque a janela está fechada. Vamos com o Jacob Ramsey. Já que o Xavi está mortinho. Olha aí, Diego Carlos. Tomete o Cash. Tem muito espaço para acelerar ali. Mas adiantamos para caramba essa posse de bola. Ih, erraram. Olha só o Chelsea entregando a Paçoquita. Bom lançamento para o Traoré. Traoré invadiu a área. Chegou na boa. Rolou para trás. Ela não chega no Bailey. Ele estava completamente sozinho para fuzilar para o gol. E aí é o Chelsea atacando. A gente dividindo. Tilemans. Já adianta ela no Traoré. Tem passagem boa com o Jacob Ramsey. Ai, faltou o Xavi ali, né? Ramsey tocou no contra pé, cara. Tilemans. Carrega ela. Vem, 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 vem. Marcação. Apertou. Tem falta. Tem vantagem. Eu não quero a vantagem. Eu quero a falta. E o que ele vai dar, velho? Ele vai dar o escanteio para a gente. Martínez já está lá e a gente colocou mais um ponto à direita. Alex Moreno é na boa. Capricha nessa batida. Levantou. Subiu o Altkins. Olha o Baylor. Olha o Baylor. Gol do Aston Villa. Vira, vira, virou. 2x1 para cima do Chelsea. No último lance. Emiliano Martínez. Ele se mandou para o ataque. Atrapalhou a defesa do Chelsea que não sabia em quem marcar. Aí a bola foi sobrando. E o Bailey cutucar para a rede. Ah, mano. Tu está maluco essa série. Essa série está danada. Pode acabar, juizão. Pindipapo. Que virada de jogo. Cara, dois jogos aí decididos no último lance. Dois jogos para a gente. Isso é muito motivador. E já encostamos aí no West Ham e igualamos em ponto. Só estamos perdendo em menos um de saldo contra cinco deles. Mas estamos no bolo por uma Europa League na primeira temporada. E isso, cara, é demais. E aí o prêmio de melhor jogador do mundo vai para Kevin De Bruyne. Em segundo ficou o Mbappé e o Lewandowski do Barça em terceiro. Mano, o calendário de hoje foi apertadíssimo. A gente não perdeu nenhum jogo e venceu três partidas. Espetacular. E com essas três vitórias seguidas, olha o que temos agora. O Lanterna, Luton Town. Depois, Bordemau. O Burnley, que também está na zona do rebaixamento. E o Liverpool no próximo episódio. E a janela está quase abrindo. Vai chegar o novo Messi. Tamo junto, e até a próxima. Má!